Você está aqui na guarda do adversário, ele vai aplicar o armlock, pegou o braço, passou a perna, você vai travar o braço, está levando um golpe, passa a mão por dentro, fecha o mataleão, é que você joga o pé de cima do cara, na sequência dá o sprawl, daí você vai puxar seu braço, depois vai jogar a perna dele de lado passando. Aqui você está na guarda do cara, ele vai jogar a perna, fechando o triângulo, você vai fazer o que? Pegar na gola dele, travar a tua mão aqui, certo? Dá o sprawl, joga o pé de cima dele, vai dar uma ombrada, olhando para cima e estoura o triângulo e você consegue passar. Aqui ele vai pegar no teu punho, certo? Vai subir na Kimura, ele passa a mão, você vai travar a sua mão embaixo da tua perna, joga o pé de cima dele, para que você puxa a mão e se liga no golpe. Aqui ele vai entrar em uma plátula, joga a perna por cima do meu ombro, certo? Então eu vou fazer o que? Eu vou travar embaixo da costa dele, vou jogá-lo para frente, vou vir ali com atrapalho, até segurar a perna dele, conseguir ver a posição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho